Bom dia, bom dia! Hoje é domingo e nós estamos em Vila Nova de Cerveira. E olha o que tem aqui, feira de antigüidades. Vamos ver o que tem por aqui? Vamos ver. Tacho de cobre, panela de cobre. Ai, correia! Eu nunca tinha visto relógio assim. Olha só, pendurado no abengalo. Olha o cabideiro ali, olha. Olha esse cabideiro aqui que era do negócio dos bois. Olha as panelas de cobre. Olha o fundo dessa panela, meu. Que linda! Meu Deus do céu! Meu avô tinha isso, cipil! Cipil! Cara! Olha esse tipo de serra! As foice! Ferradura! Olha os trinco! Olha aquele puxador daquela fechadura lá, correia! Aquele puxador lá, olha! Ali, ali, ó! Na frente dos trinco! Delicate, troqueza! Balança! Botas! Olha aqui as pecinhas! As tigelinhas! Ai, que fofurinha! Bom dia! Bom dia! Olha que gracinha! Muito linda! Que lindo relógio! Muito! Muito lindo! E muito antigo! Imagina quantos anos! Muito antigo! Pois! Sim! Deixa nós andar aqui pra passar! Meu marido já tá lá na frente! Bordados e rendas! Livros! Disco de vinil! Benito de Paula, brasileiro! Olha aqui que eu encontrei aqui, ó! Tá vendo? Caros vinil, olha! Pra quem gosta! Livros! Olha o ferro de passar roupa! Sabe como é que isso funcionava? Botava em cima da chapa e depois passava a roupa! Bom dia! Bom dia! Olha os crochê, Corrinha! Meu Deus do céu, Corrinha! Olha pra isso! Gente! Que coisa maliga! Olha esse crochê feito com linha! Meu pai do céu! Máquinas fotográficas! Máquinas fotográficas! Olha a quantidade de crucifixos! Corrinha! Correia! Correia! Garibaldi, muita coisa, olha os cristais correndo, faqueiros, prato de cozinha, relógios. Olha, Corrego, olha o relógio do papai aqui, moedas, olha o João Monteiro, sei que coleciona, olha isso, é, Joãozinho, olha o Joãozinho, nem uma e nem duas não, ó, notas. Gente, olha pra isso, meu Deus, olha este baú, não, é uma cômoda, que linda. Correia, deixa eu chamar meu marido, tudo prataria, vamos embora. As estados, olha as licoreiras, olha, olha pra ali, mais, peças e peças. Olha a joia aqui, a minha cara, Correia, a minha cara. Olha o crucifixo aqui, olha. Jesus. Olha que imagem, Madre Pérola. Olha aqui o coração de Viana, que lindo, o meu é diferente. Olha essa flor aqui, só 5 euros? Peraí. Esse é 21 é igual. 21, mas às vezes fazem isso agora, eu não sei este. Mas porque eu também pus no outro dedo e não corre, não é? É, não cabe. Que dedo? Bota na outra mão. Não, porque o outro manda. A outra mão tem a lença, não cabe também. O dedo tá muito grosso. A outra mão tá melhor. Mas em que dedo você vai colocar? Pode tirar este aqui. Esse pequenino. Esse é de ouro. Esse é de ouro. Esse é de ouro. Não sei se ele até anda assim com ela. Pois, ele anda na oficina e quebra tudo. E estes dá-se uma maravilha. Pois. Não vai comprar não, que lá tem um monte. Ele tem e não usa. Vê se ele tem algum pendurado no pescoço. Por que é que ele meteu no sequinho seu? É, mas eu queria. Que as mulheres colocavam no cabelo? Menina do céu. Vamos ver as coisas ali de trás. Vamos ver lá atrás. As cadeiras, os móveis. Mais joias. Dá pra ver tudo, não? De facão. Vamos ver aqui essa. Olha os garrafões. Vamos guardar o azeite e o vinho. Alambique, olha. Alambique pra vender ali, ó. Lampinhão, a carosene. Olha ali pra pescar lagosta. Pra pescar lagosta aqui, ó. Espelha, parador, abajur, ferramentas antigas. Coitadinha da marca de costura. Olha a marca de costura. Tem muita joia. Deixa eu vir aqui pra parte de trás. Ó, eu vim aqui. Olha. Olha o alambique aqui, ó. Eu e o Corrinha. Tem mais coisa ali, ó. Vamos ver? Olha. Roda de boi. Queria umas rodas daquela. Pra estar no jardim lá de casa. Macanga de boi. Olha pra isso. Olha. Quanto vale a roda? As duas, cento e cinquenta. Tô apaixonado pra comprar uma, mas ainda não vai ser hoje. Ainda não? Não. Vamos. Olha aí, ó. Olha as cadeiras. Olha o banquinho. Outro oratório aqui, Corrinha, olha. Ai, meu Deus. Esse tá precisando de um restauro, hein? Olha isso. Olha os relógios. Gente, no céu. Tá todo podre. Ó. Vamos nós embora aqui. Olha a chaleira. Olha a chaleira. De cobre. Ferro. Olha o tamanco. É de madeira. Tem um pezinho bem delicadinho pra caber. Estátuas de ferro. Olha que gracinha correr. Pra pendurar na beira da lareira. Não é? É. Olha as camas. Pronto. Deixa eu ver esse espelho aqui. Esse deve ser um espelho. Lindo. Vou ver eu aqui no espelho, olha. Que espelhão bonito. Tá vendo? Bom, vamos ao supermercado.